Olá, tudo bem? Nós somos a do Planeta Kids, a unidade Jundiaí. Agora, tarde, nós recebemos o TIPAN, um espetáculo para as crianças da FIDET. No total, 80 crianças que eles amaram. Está super aprovado a atração, o show, a gente super indica. Então, gente, agora é a próxima vez. Você faz perguntas e nós vamos responder quem pode pedir. Combinado? Sim!